Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pó de Povo, o podcast que conversa com a população macaense. Olha, o programa de hoje está mega especial, mas antes de apresentar a minha convidada, vai lá, acesse as redes sociais da TV Câmara, curta, comente e compartilhe. E ó, vou falar da minha convidada, ela é mãe, tá? O filho dela é um atletazinho muito legal, daqui a pouco vocês vão conhecê-lo, tá? E ela também não é macaense assim como eu, Carla Eduarda, seja bem-vinda, Carla. Obrigada. Carla, fala pra gente um pouquinho quem é a Carla, de onde você veio, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, você não nasceu em Macaé, veio pra cá muito pequenininha, não é isso? Sim, eu nasci em Natividade, vim pra cá com oito anos, e já tem um tempinho, eu moro aqui, né? Já tá aqui? Tentei voltar pra lá, não deu muito certo, retornei pra Macaé. Cresci aqui, minha vida toda aqui, e é isso. Mas por que tentou voltar pra Natividade? A gente estava falando aqui, pessoal, nos bastidores, né? Eu trabalhei na região norte fluminense antes de trabalhar na TV, aí eu falei assim, ela falou assim, ah, mas eu venho de uma cidadezinha Natividade. Eu conheço Natividade, trabalhei na região ali, entre Bom Jesus, do Itabapuana, não é isso, Carla? Sim. E Itaperuna, região ali de Muriaé. Então a Natividade fica aí entre essas cidades ali, é uma cidade pouco pequena. Depois de Itaperuna. É, pouco depois de Itaperuna, não é isso? Pouco depois de Itaperuna. E a gente trabalhou ali, eu falei com ela, fique tranquila, eu conheço a cidade, conheço. Mas você falou, tentou, retornou pra Natividade, depois voltou pra Macaé. Por quê? Na época que eu fui, aqui era muito violento. Sim. Em 2019, voltei, fiquei lá seis meses só e não deu certo. Até pela falta de emprego, que eu não consegui fazer um bico aqui, um bico ali, mas não deu muito certo, aí eu peguei e retornei pra cá. Você acha que Macaé é uma boa cidade para o turismo? Sim. Por quê? Hoje, né? Hoje tem muitos eventos. Vira e mexe tem os eventos no Cavaleiro, em todo lugar tem alguma coisa pra turismo. Então eu acho que sim, é uma cidade boa pra turismo. E aí a gente falando aí de imigrantes como eu, você, né? Eu venho de uma região também. O que atrai as pessoas para virem pra Macaé? Morar ou trabalhar? O que chama a atenção das pessoas aqui, na sua opinião, Carla? Emprego, igual na minha cidade. Eu, como eu vim muito pequena, eu vim por conta dos meus pais. Lá na minha cidade não tinha emprego suficiente, então isso trouxe a gente pra cá. E veio meu pai, minhas tias, minha mãe, por conta do emprego. Hoje tá muito melhor, né? Entre aspas, porque precisa de experiência, mas há anos atrás não. Então era muito mais fácil de conseguir um emprego. Era uma chuva já, olha, emprego, emprego, Macaé tá bombando, a gente ouvia muito isso. É. Antes de vir pra cá. Carla, hoje você mora no bairro Piracema. Sim. E vamos falar sobre segurança. Você se sente segura andar nas ruas de Macaé? Sinto um pouco, meio termo, como eu te falei. Não tá tão violento como antes, mas ainda há casos, né? De assalto. Eu já fui assaltada, com meu filho pequeno ainda. E em questão disso, melhorou bastante. Hoje a gente tem segurança presente, né? Sim. Então todo lugar tem alguém ali, de olho. Dando suporte. Sim. Eu ia te perguntar, o que você acha do segurança presente? É, eu gosto. Então, quando eu tô na rua, assim, sempre passa um lugar, tal. Igual quando eu fui fazer a inscrição do, pra fazer salvatagem. Não tinha. Aí, questionei lá, na próxima inscrição de curso que eu fiz, já tinha. Então, melhorou bastante. Poxa, legal. Vamos falar da sua infância. Então, se você veio muito pequena pra cá, estudou aonde? Fala um pouco de onde você estudou aqui em Macaia. Eu estudei no Lions, Municipal Aroeira e Télio Barreto. E como que era? Fala um pouco da Carla lá, estudante. Ah, eu gostava muito. Sente falta, Carla? Sinto. Algumas pessoas... Muito bom, você tem que trabalhar. Então, acorda a cena. Algumas pessoas eu trouxe pra vida, tenho amizade até hoje. Uma delas virou madrinha do meu filho. Poxa, que legal. E eu sinto muita falta dessa época. Carla, o que você acha, falando de educação? O que você acha da educação de Macaia? Hoje, das escolas. Hoje, você é um filho, né? Sim. Ele frequenta uma das escolas municipais. O que você acha da educação? A educação é boa. Porém, em alguns pontos, precisa de ajustes. Principalmente na falta de professores. Ele estudava em uma escola, eu transferi ele até mesmo por conta do suporte, que ele tem TDAH. Nessa escola, eles não forneciam suporte suficiente pra ele. E faltava muito professor. Por exemplo, ele tinha aula segunda, terça e quarta. Quinta e sexta, faltava professor. Ou o professor passava mal, tava de atestado. E não tinha uma pessoa pra repor essa aula pra eles. Então, acho que nesse ponto, precisa melhorar. Aí, eu transferi ele de escola, principalmente por isso e pro suporte dele. Entendi. Aí, a gente vai falar agora de coisas boas, né? A tão esperada ponte saiu. Saiu e olha, tá ajudando. O trânsito mudou, tá? Hoje, eu uso carro, eu vejo que o trânsito mudou. Mas vamos falar sobre transporte público. O que você acha do transporte público? Atende as suas necessidades? Não muito. Precisa de mais ônibus. Às vezes, eu passo uma hora no ponto pra poder ir pra casa, uma hora e meia. E não tem horário. O ônibus, até lá no terminal, sai oito horas. Mas o ônibus nunca passa no horário certo. Então, acho que precisa de mais ônibus, sim, pra atender a população. Em geral, não somente a minha necessidade, que é um bairro distante do centro. Mas todas as outras pessoas que moram pro lado de lá. Sim. Até mesmo pro lado de cá. No geral, no caso, né? No modo geral, né? A gente tava falando aqui um pouquinho nos bastidores. Lembra do seu primeiro emprego? Fala um pouco aí. Lembro. Eu trabalhei de jovem empreendiz na CIS. Foi meu primeiro emprego. Cara, foi incrível. Minha equipe. A equipe que eu trabalhei, muito boa. Sinto muita falta. Algumas pessoas eu mantive contato. E vira e imagina a gente tá se encontrando. E a gente tava aqui falando, até falando um pouco sobre a questão de emprego, né? Algumas empresas, ou a gente vê anúncios de emprego, precisa de emprego urgente, mas tudo se pede um período de experiência. Experiência. Então, ou contrata. Não, você tem que ter cinco, seis anos de experiência. O que você acha, na sua opinião, que poderia ser feito para melhorar isso? Então, se você, eu acho que se a empresa não te der uma chance, você não adquire uma experiência. Sim. Entendeu? É igual a gente falar, mínimo três meses para experiência. Mas como que você vai entrar nessa empresa se eles pedem dois anos? Cinco anos. Entendeu? Aí, no meu caso, eu entrei como jovem aprendiz, adquiri a experiência, né? Mas não continuei na área. Carla, na sua opinião, qual é a melhor qualidade de Macaé como cidade? Ou seja, olha assim para Macaé e fala assim, isso aqui, eu acho que é a melhor, é o que Macaé tem de melhor como cidade. Ah, tem bastante coisa. Eu não vou conseguir citar um ponto específico. Eu acho que tem bastante coisa envolvida nisso. Entendeu? Mas algumas pessoas vêm precisando de reajuste. Sim, sim, sim. É verdade, é verdade. Um lugar favorito em Macaé? Praia. Por que? Qual? Qual? Não tem uma praia específica. Eu gosto de medir no pecado. À noite, levar meu filho para andar de patinho. Olha que legal. Diferente, porque a gente já perguntou aqui a outras pessoas, uma convidada aqui do Pó de Povo, muitos falam assim, ah, Praia dos Cavaleiros. Aí eu falo, mas por que Praia dos Cavaleiros? É meio que um ponto turístico ali. Ah, tá. Então, todo mundo que vem, ah, vamos para a Praia dos Cavaleiros. Tudo é cavaleiro. É, você está mais tempo em Macaé do que eu, então, por isso que eu quero saber. Por que as pessoas falam muito da Praia dos Cavaleiros? Se tornou um ponto, entendeu? Então, tudo envolve cavaleiro. Igual, recentemente teve uma prima minha que veio. Primeira praia que ela foi, foi cavaleiro. Porque já é uma praia muito conhecida. De referência, né? Aham. De referência. Voltando a falar que você falou uma coisa que me chamou a minha atenção, você vai na Praia do? Eu vou em todas. Mas teve uma que você falou que você gosta. Pecado. Por quê? Meu filho fica ali andando de patins na Scoville. É bom saber que tem um lugar para me andar de patins. Sim. Eu ando de patins também. Skate e patins. Gosto muito. Você acha legal esses investimentos que a Prefeitura vem fazendo, melhorias de obra, nesses ambientes, como, por exemplo, a Praia do Pecado ali, está reformada e tal, está reformando, né? O que você acha? Eu acho legal. Igual, muitos bairros não tinham quadra, campo. Hoje tem. O meu bairro ainda não chegou. Não tem asfalto, não tem um parquinho, mas está sendo muito bom isso. Porque tem bairros que eles, os próprios moradores cercam um terreno e faziam um campo ali para as crianças. Então, foi muito bom. Agora, falando um pouco sobre projeto social, o seu filho participa de um projeto, né? Fala um pouco sobre esse projeto e como que... Ele participa do Instituto Acesso. Fala um pouco sobre esse projeto. É um projeto muito acolhedor. Eu amo de coração esse projeto. Hoje eu trabalho lá, né? No Polo da Piracema. E, no geral, não tem um ponto certo. Eles acolhem todo mundo, qualquer pessoa. Já faz três anos que meu filho está treinando lá. E eu vi muito desenvolvimento nele, comportamento, tanto em casa como na escola, desempenho na escola. Tudo isso melhorou. Porque eles cobram muito isso. Ah, o envolvimento da criança ali, né? E é um projeto voltado apenas para artes marciais? Sim. Ali tem um pouco de tudo, né? Ele, igual o mestre, sempre fala. Tem psicólogo, precisou. Tem lá um pediatra, alguma coisa. Mas o foco deles é a arte marcial. Você acha que o Maquiagôte precisa de mais projetos como esse? Sim, precisa. Principalmente nas comunidades. Entendeu? Que acolhe as crianças ali onde eu trabalho na Piracema. É muita criança dali. Mas, tipo assim, acolheu as crianças, tirou as crianças da rua. Já não fica mais aquela criançada à noite, correndo, brincando, correndo perigo. Então, acho que fez total diferença. A gente está quase chegando no final do programa. Eu quero saber o que você acha do comércio de Macaé. Gosto, porém, preciso de mais fiscalização. Entendi. Preciso de fiscalização em muitas lojas, em muitas coisas. Está precisando. Entendi. E olha, pessoal, câmera aí. Obrigado, diretor. Olha quem chegou aqui, rapaz. Um lutador de jiu-jitsu. Vem cá, vem cá. Vem cá, rapaz. Fica ali do lado de sua mãe. Senta ali. Senta ali do lado de sua mãe. Tudo bem? Sim. Fala seu nome aí para mim no microfone. Meu nome é Nicolas. Nicolas. Tem quantos anos, Nicolas? Nove. Nove anos. Nicolas, sua mãe está falando que você não gosta de jiu-jitsu. É mentira, eu gosto. Gosta muito? Muito. E lá do treino? Os instrutores lá, é legal? É. É legal? É muito legal lutar? Sim. Você vai todo dia treinar? Sim. E quem te leva? Meu avô. Seu avô te leva? Seu avô treina também? Treino. Rapaz, eu vou lá treinar com esse avô dele. Pessoal, estamos chegando ao final do Pó de Povo. Carla, muito obrigada pela participação. Foi muito bom ter você e o Nicolas aqui com a gente. Tá? Volte sempre. Volte mais para contar mais histórias. Tá? E o Pó de Povo é isso. É uma conversa com a população macaense. Não se esqueça. Acesse as redes sociais da TV Câmara. Vai lá, curta, comente e compartilhe. E até o próximo programa. Agradecimentos. Agradecimentos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma